José Luiz Guterres atolheirak niha foinha sorumalo o primeiro-ministro Taurmatan Ruak Tersane, presidente da autoridade de Raiwan e Hateten, molo que foi de decisão o dia 6, diretor de saúde regional. Nihalo Onak consulta o advogado no estrutura autoridade de região administrativa especial o Ecusian Benonian o dilatuir processo de emissão se comissão de função pública. A estrutura na Raiwan e Hateten, administração pública, até agora não se acumula mais. Concessão de ida deito, diretor de Ida, tamania lá cumpre, orientações do maior governo central, maior organização mundial da saúde sobre tempo de quarentena. José Luiz Guterres esclarece da União Autoridade de Raiwan, nomeia ONU enfermero Ida, Honarang Luiz Neno, Hussiwe Silo, ou de assumir cargo diretor de saúde regional interino. Ida se hala concurso Ida, público, atutau, itania, atu, hamutukho, função pública, itania, função pública, harietan júri sinabedia, atu, admiti ema, nebe, tui competências profissionais. E, até agora, né, atu. Depois da Covid-19, a gente tem um concurso com a função pública, um concurso, e a gente tem um profissionalismo. Tudo profissional, transparente. E a gente tem um plano para... Oktaviano Gomes, Zonico Pinto, ZMN.